Assim ó, alô, poderia falar pro JK? Calma, relaxa, pode vir sem pressa Hoje o Duat caduca sua xereca Joga a xereca, joga a xereca Joga a xereca pros menorzinho da favela Joga a xereca, joga a xereca Interessada no dinheiro, ela queria ficar Na intenção de dar golpe, mas ela que vai levar Pensou que ia me enganar, mas enganada vai ficar Vou comer sua buceta, depois vou te abandonar Vou comer sua buceta, depois vou te abandonar Vou comer sua buceta, depois vou te abandonar Pensou que ia me enganar, mas enganada vai ficar Vou comer sua buceta, depois vou te abandonar Vou comer sua buceta, depois vou te abandonar Joga a xereca, joga a xereca Joga a xereca, pros menorzinho da favela Vou comer sua buceta, depois vou te abandonar Vou comer sua buceta, depois vou te abandonar Joga a xereca, joga a xereca Vou comer sua buceta, depois vou te abandonar Pai nofinhas, pai nofinhas, pai nofinhas Pai nofinhas